Música Boa tarde, meu nome é Bruno, estou concluindo o curso de administração e hoje em dia é muito importante a presença do jovem na igreja e eu posso dizer isso porque eu participo de grupos de oração na igreja e ministérios dentro do grupo de oração como grupo de intercessão, grupo de teatro e assim, vamos dizer, eu fui muito do mundo e graças a Deus a Virgem Maria hoje eu participo preciso da igreja, necessito da igreja, não é a igreja que precisa de mim, mas eu preciso da igreja e a maior riqueza na igreja hoje se chama Eucaristia muitos jovens não sabem disso, infelizmente não foram educados, para isso não tiveram o incentivo dos pais para isso e como já dizia o santo, se as pessoas soubessem o valor da Eucaristia era necessário a força pública na porta das igrejas para segurar as pessoas a palavra de Deus que é celebrada através da liturgia, isso pelo menos para mim é muito motivador o que me motiva a participar da igreja, são assim, em si a igreja, né, que são as pessoas as coisas boas que elas fazem, né, e a questão da responsabilidade missionária, né, também tão grande é o amor que Deus tem por nós, tão grande é a bondade que Ele tem por nós e o que me desmotiva, eu acho assim, que não tem um ponto assim que me desmotiva porque tudo que eu vejo que me afasta da igreja, eu sempre tento buscar em Deus porque eu acho que o que a gente precisa é estar buscando na igreja mas não tem um ponto assim específico que me desmotiva de vir para a igreja porque Deus é amor, Deus é par